Olha que lindas, se aprontando para ir para o casamento Olha só, que lindas Estão todas bonitas Mas olha só, era costume naquela época De que os convidados tinham que esperar o noivo chegar Para ir de encontro com uma noiva Então quem tinha primeiro era o noivo E neste texto O principal é o noivo, não é a noiva Quando nós vamos no casamento, o principal é a noiva, não é? Mas neste casamento, o principal é o noivo E a Bíblia nos diz que essas dez moças Cinco delas eram prudentes, sábias Mas cinco delas Eram loucas Insensatas Enquanto elas estavam aprontando para este casamento Elas pegaram a sua lamparina Olha só a lamparina delas na mão Pegaram as suas lamparinas Pegaram seus azentes E foram esperar o noivo Mas olha Isso Olha aqui